Olá, meu nome é Emerson. Olá, meu nome é Eliana Ravagnani. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. É, a gente quer saber. E? Namaste, b****. Hoje eu tô aqui e ela tá ali pra conversar com você sobre uma coisa muito legal. Pras pessoas que vivem me perguntando coisa da minha vida pessoal. Já falei um milhão de vezes e vou repetir aqui. A minha vida não é um livro aberto, eu não falo tudo que acontece na minha vida, até porque não tem motivo pra isso. Sim, o que as melhores coisas você guarda pra você mesmo. E até porque, se eu fosse contar tudo que eu faço, as pessoas iam se matar, né? É. Abafa. Abafa. As pessoas já perceberam que a Lia está aqui na Austrália e todo mundo me pergunta o que que é a Lia na minha vida. Abafa. Abafa. O que é? Não interessa. Não interessa. Isso é uma coisa que só a gente precisa saber e ponto final. Então, se você quiser assistir um pouco mais e saber alguns pequenos detalhes de nós dois. Isso. Que são coisas muito grandes pra esquecer. É, são coisas que a gente não fica falando porque não tem porquê, né? Se não fica aquela coisa, você fica maior a tua vida pessoal do que as coisas que você faz por aí, né? É, pequenas coisas, ok. Como, por exemplo, as pessoas sabem muitas coisas da minha vida que eu faço, do meu trabalho, como é as minhas impressões. E um pouco da minha mãe, tá vendo agora um pouco mais de você. Oi. Você acha que eu tenho que abrir tudo da minha vida? Eu acho que com a tua vida, interessa a você. E quem quer saber de você comigo? Eu tenho que falar? Abafa. Abafa. Então tá, tá explicado. Acho que não precisa, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. Não precisa. Então chega, né? Não? Vem cá. Estamos super fundos aqui, eu tô fundando. E olha, a primeira vez depois do meu acidente que eu entro na piscina, então não tinha pra comemorar, né? É, vamos pra mim. Finalmente. Então, vamos aproveitar pra gente bater um papo legal com as pessoas. Primeira coisa, quem é Eliana Ravagnani no EMVB? Bom, eu sou a produtora desse programa todo. E o que mais você é, minha? Bom, isso é segredo. Isso é segredo de estado. Ó, pras pessoas que vivem me perguntando coisas da minha vida, pessoal, a gente não precisa falar nada, né? É, a gente deixa isso. Abafa. 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 Isso é segredo de estado. Isso aí, gente. Tirem as suas conclusões. Corta. Na realidade, pra ser mais sincero, né? Ele me convida pra vir pra Australia desde 2007. Só que desde quando ele veio, ele me convida. Só que cadê a coragem? Porque eu odeio avião. Que eu deixo isso bem claro, que eu odeio avião. Toda vez que eu entro no avião, eu acho que o avião não vai chegar no seu destino. Então, assim, eu não vinha. De jeito nenhum. Não, gente, eu vim sozinha pelas aerolíneas... Pela droga da aerolíneas argentinas. Agora eu vou falar mal também. Hashtag aerolíneas argentinas fail. Não, não. Desculpa. Não venham pela aerolíneas argentinas, porque o serviço de bordo é péssimo. Eu fiquei simplesmente 16 horas dentro daquele avião, sendo que oito delas, eles não serviram nada pra gente comer e você não pode levar nada. É triste. A mãe dele veio pela quantas, né? Agora, eu vim pela aerolíneas argentinas porque eu achava que ia ser mais rápido. O que que acontece? Eu fiquei oito horas esperando vir a comida. Ok, tudo bem. A gente aguenta. Regime básico. Sabe? Você já tá desesperado porque você tá detestando saber que você tá nas alturas. Aí começou. Eu olhava assim, tem um radar que vai te emocionando se você tá. Eu parei o cara e falei, escuta, quanto tempo falta pra gente chegar em Sydney? Três horas. Ok. Tentei ficar calma, porque eu não durmo. Eu posso tomar um remédio que for? Eu não durmo. É um inferno. É um inferno a altura. Aí depois, na minha opinião, eu tinha passado uma hora e meia. Cheguei na criatura e falei assim, por favor, já tá perto pra gente chegar? Ele virou pra mim e falou assim, olha, ainda falta três horas. Eu falei, o quê? Como faltam três horas? Você faz uma hora e meia que você falou, faltam três horas. Vai lá verificar, por favor. Eu falei assim, ele olha, você não tá vendo ali no radar? Eu falei, gente, a gente não chega, pelo amor de Deus, esse daqui não chega. Imagina você ali, desesperada, querendo descer. Isso porque eu não sabia que ele não sabia o horário do meu voo. É. Porque pra mim, eu tinha passado a informação pra ele, na boa. Mas não chegou. Segundo ele, não chegou. Eu te provei que não chegou. Eu te mostrei. Não, eu enviei pelo Viber, só que não chegou. Não chegou. E aí a informação que eu tinha que ia chegar às duas e meia, depois às cinco e meia, depois às três, depois o voo foi cancelado. E eu falei, e agora o que que eu faço? Fui pro aeroporto e, nossa, dessa vez, muita gente me parou pra tirar fotos. Uma pessoa no aeroporto, né? Uma menina. Ai, Emerson. Ai, que amor. Nossa senhora. A garota alegre chegou. Então, assim, na boa, uma querida, tô volando, mas ela é uma querida. E eu, aquela questão, né? Eu te conheço? Essa daí foi a primeira. Aí, depois teve mais uma pessoa também, que quando a mãe dele chegou, também parou ele. Hoje, dois caras chegaram e falaram pra mãe dele, ele, ah, você é a mãe do Emerson? Olha, minha mãe fica famosa com os vídeos do MVB. Eu, cara, eu falei assim, pô, ele tá aí. Ele falou, ai, sou louco pra conhecer ele, vou lá, tal. Aí, foi lá, né? Eles foram lá, conversaram com você. Gente boníssima. Dois brasileiros muito legais, Wagner e Thiago. É. Né? Eu lembrei o nome deles. Bom, aconteceu um caso peculiar comigo também, né? Atrás tinha um italiano, sei lá, ele falou, ai, belíssimo. Eu falei, ah, é Brasília, né? Nós duas, né? Oba! Yes! World Cup! Copa do Mundo! Falei, nossa, a gente só representa isso, né? Copa do Mundo, brasileiro. Não, Copa do Mundo, peito e bunda, né? Bom, eu tô, cadê? Tô procurando. Não, mas, ó, aqui, aqui no hotel onde a gente tá, que eu falei, né? Que eu falei, a minha mãe e a minha... A Bafa, que é brasileira. Porque eu sou a Bafa. Porque as brasileiras estão aqui, eu não sou brasileiro. Ela falou, eu posso ver, ela falou, eu posso ver pelo seu sotaque que você realmente não é brasileiro, tá? Aham. Brincando. Aí, eu falei pra ela, então, são duas brasileiras. Aí, ela falou assim, ah, como eu queria ser brasileira pra ter esse peitão, pra ter esse bundão, pra ter esse tom de pele. E eu falei, é, e a Bafa. Vai ver esse tom de pele. Dá pra ver o peito? A gente saiu um pouco do assunto, então, isso aqui fica, fica um pouco atrações da Lia, atrações da perua. Ah, um monte de gente me perguntou, por que que você me chama de Johnny e por que que eu te chamo de perua? Ah. Isso é uma coisa só nossa. Então, eu sou Johnny, mas é só pra ela. É só pra mim. Não é pra sair por aí falando Johnny, não. É, não vem me chamar de Johnny. É, eu sou uma tia. Johnny só isso. Só eu posso chamar de Johnny. Só eu posso chamar de perua, né? É, porque se me chamar de perua, eu mando a Bafa. É, porque, tá? Então, pra quem me pergunta por que Johnny, é porque é. O meu nome não é João, não tem nada a ver, isso só são coisas do nosso passado. É. E, né? São coisas de muitos anos. Aliás, a gente se conhece há nada mais ou menos que oito anos, né? É muito tempo. Então, quer dizer, é muito tempo. É muito tempo. A gente já se conhece... Por que você conhece? Almas gêmeas. É, almas gêmeas aqui. Porque eu sempre digo pros meus amigos, você quer achar a versão masculina da Eliana, da Lia, é só olhar pro Emerson. É a mesma coisa. É tão louco quanto eu, quanto eu. Nossa, a gente é louco mesmo, né? Eu tenho que ser louca mesmo pra estar nessa piscina geladérrima, quase me afogando aqui, porque eu não sei nadar. Não sei nadar. Shark Needle. Ela tá comendo, desde que tem ataque de tubarão aqui. Eu não sei o que passou, no Brasil. O filme é uma merda, pode falar essa palavra? Você acorda, pim. O filme se chama Shark. Shark what? Shark o quê? Porque Shark é tubarão. Shark Needle. Não, é Shark Needle. É um tubarão que tava num... Num... Ah, como é que chama aquele negócio? No... 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 No tornado. No tornado. No tornado. Então, ele ia rodando, 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 jogava o tubarão na piscina. Falei, meu, me falta acontecer essa b**** daqui. Não, fica pensando. Eu saio do Brasil pra ter umas férias. Pergunta um tubarão na piscina. Se bem que é capaz de encontrar no norte de Queensland, a gente tá no Queensland, mas não no norte. Jacaré dentro das piscinas, acontece. Acontece, não é? Não, mas aqui a gente tá no... Não, mas aqui não tem, né? Não, a gente não tá no térreo, né? Ai, Johnny, fala sério. Tá com o térreo. Não, tô tranquilo. Minha mãe tá aqui falando pra eu parar, pra eu não ficar forçando a perna. Mas, ó, é a primeira vez, depois de muita... Deixa eu mostrar como é que tá a minha perna, pra todo mundo que vive me perguntando. Deixa eu ficar quieto, segura. Eu vou tentar, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó como tá boa. Ah, você tirou a meia? Tirei. É, mas é a primeira vez que você tá aí. Entonses, entonses, eu tô bom, tá? Ele tá ótimo. Até pra quem pergunta o tempo todo, então, quem é a Lia na minha vida... Sou eu. Louca. Alguém. Essa piscina tá me afogando. A Lia é extremamente séria, ela é uma atriz, ela é produtora. Obrigada. Ela é produtora de teatro, ela é produtora de TV e também é uma atriz super, super, bem conceituada no Brasil. É verdade, não tô falando isso porque... Por causa da nossa história, não tô falando por causa da nossa história mesmo, não. Mas no teatro ela já recebeu alguns prêmios muito importantes, já recebeu algumas indicações também mais importantes ainda. Obrigada. Então, isso tudo faz uma mega diferença, né? Além disso, é filósofa, é professora de filosofia, ela é, assim, um bom brilho. Ai, obrigada, amor. Bom, é verdade, você trabalha com teatro lá no Brasil, né? Vamos falar da sua peça de teatro? Isso, a minha peça chama Até que a morte lhe apareça, é uma comédia. Quem escreveu? Eu. Na realidade, eu sempre fui para os velórios e fiquei observando, é que eu tô caindo. Eu vou ficar atrás, ó. É porque eu tô caindo, ele tá tentando me ajudar. Eu vou ficar aqui fazendo palestras, porque, ó, deixa eu chamar você. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse filme, tá? De repente você tá assistindo agora, no ano de 2014, você pode estar assistindo isso em 2030, 2300, no ano de 5000. A gente nunca sabe por que isso vai ficar pra prosperidade. Mas, de qualquer forma, vale a pena você saber que existe essa peça, ou que existiu, dependendo do seu caso, e o quão importante ela foi. E aí, conta um pouquinho pra gente como que é, Edu, até que a morte lhe apareça. Então, na realidade, eu sempre tive vontade de falar, eu sempre fiquei observando o que aconteceu nos velórios a partir do falecimento da minha irmã. Eu fiquei olhando que as pessoas no velório, elas se portam de uma maneira esquisita, e que você pode tirar muita coisa quando você pensa nessa coisa da morte, nessa coisa de o que o morto pensaria se ele estivesse ali, quem foi aquela pessoa, e quem são essas pessoas que estão no velório, que você nem sabe o que significa, pô, apareceu um namorado do nada, do fulano, sabe? Isso, esse tipo de coisa começou a me levar a escrever pequenas esquetes, e eu escolhi três, e montei o Até que a Morte Lhe Apareça. Então, no Até que a Morte Lhe Apareça, na peça, tem o primeiro movimento, que é o movimento das pessoas que vão no velório, o segundo movimento, que é a vida do morto, e aquelas pessoas que vão visitar o morto, e no terceiro, é a visão do morto em relação a quem está ali, né? Mas isso é fantástico, isso é fenomenal, porque ninguém espera uma coisa como essa. E paralelamente, como eu gosto muito de vídeo, e produzo vídeo também, eu decidi, junto com o Vitor Miranda, que é um cara incrível em vídeo, da VN Filmes, é um cara que eu adoro, muito obrigada, agradeço muito a ele, porque nós decidimos colocar, fazer, a parte do cenário, ela é feita através de vídeo, então, não é cenário virtual, e sim cenas, a gente se casa mesmo com o teatro. Porque você tem teatro, e você tem quase que um cinema, é uma coisa bem, é bem moderna. É isso mesmo. A ideia é diferente, você não vai simplesmente, teatro eu já acho o máximo, mas você consegue imaginar, você assiste uma peça onde você tem um casamento, dessas duas artes, quão fantástico que é. Às vezes, em um determinado momento, elas estão dentro da cena, elas estão vendo tudo. É como se ela estivesse no sofá da casa dela, assistindo. E aí nós ficamos em cartaz no ano de 2013, no Teatro do Ator, fizemos dois meses, e agora nós pretendemos voltar em março, final de fevereiro ou março de 2014. A produção é minha, junto com o Marcos Manhai, que é meu parceiro, e tem a direção do Eduardo Moreno e a assistência de direção do Gustavo Varoli. Vale lembrar que o elenco, eu vou falar deles, porque eles são incríveis. São mesmo? É, Alexandre Zancheta, Mariana Moraes, eu, né, Eliana Ravagnani, Marcos Manhai. E Anitta, não é Anitta, não é Anitta, é Anitta de bonita. Meu amorzinho, Maria Fernanda Pérez. Que tá linda! Minha baby, que tá no Brasil. Pô, ela já é linda, a menina é linda demais, mas foi uma surpresa, né, que além de tudo é talentosa. É, então, ela queria muito atuar, sabe? Então, na primeira versão, quando eu tinha escrito, eu não tinha o papel da menina do pirulito, era o menino do jornal, né? Então, daí, quando ela falou, poxa, eu queria tanto ver o que é essa coisa de atual, eu falei, ah, então eu posso colocar, ao invés de ser o menino do jornal, colocar a menina do pirulito. E tá dando um banho, né? E ela tá muito bem, sabe? Ela é muito bonitinha, aí ela é muito, enfim, eu sou suspeita pra falar. Não, não é não, porque ela é boa mesmo. Eu sei, tá sim, Maria Fernanda Pérez. Independente se isso vai estar só em São Paulo, a gente não sabe, mas convites podem acontecer. Sim. Se você é de outra cidade e você tá fora desse circuito Rio-São Paulo, por que não entrar em contato com a minha perua pra... De repente você vai se surpreender porque não é tão caro, não é do jeito que você pensa, não. É uma produção bem legal, ela foi pensada numa forma que dá pra viajar. Então, o set, ele é um tanto quanto simples. É, mas tem um propósito, tem um porquê e você só vai entender assistindo. E essa brincadeira de fazer a junção com o cinema é fácil de levar pra qualquer lugar. E eu tenho certeza que as pessoas que forem assistir a peça, elas vão se surpreender. Não é porque é dela, não. Porque eu sou chato. Eu sou uma pessoa que eu sou chato naturalmente. Você mesmo sabe disso. É eleisigente. Ela me produz, ela me produz e tudo ela fica falando, nossa, mas você é chato. Eleisigente. Você fica reclamando disso, você é reclamadaqueiro. Mas é o meu jeito. Então, se o negócio não é bom, eu vou falar, ó, desculpa, mas não é bom. No caso dela, é claro que eu ia falar, ó, muda. Mas como eu adorei o que eu vi, eu simplesmente amei. Obrigada. Eu falei, não tinha o que falar, não troca, porque não tem o que trocar. É, então, e assim, tanto é que a realização em si é da produtora dele, da Petrova, Comunicação e Marketing. Por mais que nós sejamos muito próximos, ele é muito seletivo nas coisas que ele deixa. Só mesmo, porcaria não entra. É, muito sério isso. Ele não deixa qualquer coisa, não, vamos produzir calma. Então, assim, já que ele viu e o resultado final foi bom, ele acabou tupando. E eu agradeço, ele sabe disso. Maravilhoso, né? Bom, então, com essa maluca aqui, a gente vai se despedir, porque a gente tem que aproveitar mais essa piscina. E, bom, se você quiser assistir o vídeo anterior, dá uma clicada aqui. E um vídeo aleatório tá aqui. E o mais importante é que você se divirta e curta muito a vida, porque é pra isso que a gente veio pro mundo. Bom, então a gente para por aqui. Ah, mas tudo bem. Mas se você quiser ver um pouquinho mais, é só dar uma bisbilhotada aí no meu canal, porque tem muitos vídeos legais. Muita coisa boa. O canal dele é ótimo. Porque quem me produz? Eu. Então, se não for bom, é por rápido. Se não for bom, eu vou perder meu emprego. Se não for bom, ela entrou ao sul. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. É, até um próximo vídeo. E na laste, bitch. Tchau. 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 Que frio do caralho. Tá nada, tá ótimo. Olá, eu sou a Eliana Raboiane. Você tá bem? Você tá legal? Eu estou aqui em Brisbane com o maluco que me fez entrar numa água super gelada. Mas não é nada disso. Olá, você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Ah, é, a gente quer saber. Faltou isso daí. Faltou só a gente explicar. A gente. A baixaria, ó. Tá vendo? Um brasileiro vem pra cá pra fazer essa baixaria. Olá, meu nome é Emerson Martins. Meu nome é Eliana Raboiane. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. É a gente ou não? A gente quer saber, tá bom? É porque eu quero saber. A gente quer saber. Então vamos lá. Vai. Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Raboiane. Mas você falou só Eliana? Hoje tá difícil. Então vai. Então vai.